Música Vamos para a terceira partida, ganhamos duas seguidas Vamos então para a terceira partida, se ganharmos essa Vamos para a terceira divisão do MyClub, mano Caralho, mano, que é isso aí Vamos lá, vamos que vamos E depois já encerra a live, se eu ganhar ou se eu perder Porque depois tem Grêmio Olha lá para o Debelê Ih, Debelê, foi expulso o Jael, velho Olha isso CR7 Dele, 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 Dele GOOOOOOOL Acho que vai ser um... Dois do blocador, mano Dois do blocador E o outro aí, sei lá, mano O que está aí Ah, talvez o Tony Anderson Tony Anderson Salve, salve o Eriton Castilho WCR Seja muito bem-vindo, meu irmão Não posso errar gol assim, cara Opa, tomou-lhe a janelinha Agora acertei Aê Tá lá A janelinha que o Davi Luiz tomou Meus amigos Meus amigos Janelinha, velho Nossa, velho Que janelinha que o Davi Luiz tomou do CR7 Vamos, vamos, vamos rápido, cara Que vai começar o jogo já, já Vamos, meu amigo Ah, velho, não pegou, cara Boa, Jardel É falta pra gente Aê, Igor Patrick De boa, irmão De bala Será que o de bala mete essa? De bala Golaço De bala Mito, de falta Um golaço De bala, que isso, amigos O que que é isso Meus amigos Que bucha Não conseguiu pegar Uma bucha de bala Olha aí, Dembélé Dembélé O golaço de Dembélé É 4x0 Eu acho que a gente vai pra terceira de Vindão Uou, uou, uou Uou, uou, uou Dembélé O golaço de Dembélé O cara fez agora, de honra De honra, porque não vai fazer mais Ué Ah, pior que tá cedo, cara 71 recém Dejaboo Dejaboo Uou Que isso, cara Ah, não Que isso, mano Os caras tão loucos Olha o CR7, velho Eee, abriu pra ele CR7 CR7 Cristiano Ronaldo Abriu pro cara, mano Aí não dá, né Tipo Aí sim, mano Vai terminar a partida Vem terceira divisão Uou Olha o CR7 Quer fazer mais gol O cara tá enlouquecido Meu Deus, cara Ô, louco Vem a Terceira divisão É, gurizada Nos classificamos bem Três partidas seguidas Aí ganhamos E essa terceira partida Foi pra fechar com chave de ouro, né 5x1, mano Aê, vamos pra terceira, então Aê, carai Vamos pra terceira divisão E tá lá, gurizada A terceira divisão É nóis É isso aí, gurizada Espero vocês tenham gostado dessa live Muito obrigado pelo apoio E força de todo mundo Chegamos aos 60 mil inscritos No canal, no YouTube Então, manos Muito obrigado Satisfação total Até a próxima live Não se esqueçam Sempre de deixar o like Aqui no YouTube Se vocês estão ouvindo no YouTube E seguir no Twitch É só clicar lá no coração É nóis Um abração a todos Rumo aos 100 mil inscritos E rumo à primeira divisão Falou Um abraço É nóis Fui To show you how Do 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 E aí